E como dissemos na abertura deste jornal, amanhã, 1º de maio, comemora-se o cinquentenário da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal. A Presidência da República preparou uma grande agenda de comemorações com presença de chefes de Estado de países que tiveram presos neste campo. Os chefes de Portugal, os chefes de Estado de Portugal e da Guiné-Bissau são presenças de destaque, enquanto que Angola vai se fazer representar por um enviado do presidente João Lourenço. José Maria Neves aguarda com expectativa o ato comemorativo que espera venha a ser uma grande jornada cívica. O campo de concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, também apelidado do Campo da Morte Lenta, guarda entre os seus muros memórias sombrias da história destas ilhas, mas também de Portugal, Angola e da Guiné-Bissau. Na localidade de Chambon, o regime colonial deixou também marcas de atrocidades entre 1936 a 1974, com torturas e mortes de centenas de presos políticos opositores do regime fascista português. Amanhã, dia 1º de maio, assinalam-se os 50 anos que os últimos presos do campo de concentração do Tarrafal foram libertados e, com eles, o encerramento desta colónia penal, hoje transformada no Museu da Resistência. A Presidência da República de Cabo Verde, em parceria com a autarquia local, elaborou uma extensa programação para não deixar passar em branco este 1º de maio, uma efeméride que marca meio século do fim do campo de concentração e que o Presidente da República quer que seja uma grande jornada cívica. Esperamos que seja uma grande jornada cívica. O dia 1º de maio é um dia importante para a história política contemporânea de Cabo Verde. Foi o dia que os presos políticos no campo de concentração do Tarrafal foram libertados. após uma enorme manifestação popular e com grande entusiasmo, grande emoção, os presos saíram nos ombros do povo. E é para mostrar também o nosso compromisso com a democracia, as liberdades e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. O Presidente da República, José Maria Neves, que na ocasião era um adolescente, recorda as manifestações de alegria dos presos acolhidos em festa pela população em Chambon, na cidade da Praia e em Santa Catarina. Olhando para a programação da cerimónia comemorativa que se realiza amanhã, sublinha a presença dos chefes de Estado de países que tiveram presos desterrados no campo de concentração do Tarrafal. Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, se soca em Baló, da Guiné-Bissau e o enviado do Presidente João Lourenço, de Angola. Primeiro, os presos que foram desterrados no campo de concentração do Tarrafal vieram de Portugal, da Guiné-Bissau, de Angola e de Cabo Verde. E, precisamente por isso, são esses países que se juntam para prestar homenagem a esses presos. Muitos morreram, alguns poucos ainda estão vivos e alguns estarão também presentes na cerimónia. E esses quatro países vão prestar homenagem a esses antigos presos, a esses heróis. O compromisso comum é olhar para o passado como um dever da memória e continuar a solidificar as relações de amizade e de cooperação entre os quatro países e preservar os ideais da liberdade, sobretudo no contexto atual de ameaças evidentes à democracia. Realça o Presidente da República. Trata-se de um dever de memória, mas uma memória viva, que considera esse passado, mas, sobretudo, projeta um futuro melhor. Nesses tempos em que há muita polarização, há muita violência, nesses tempos de guerras e de conflitos armados, de rupturas constitucionais, em que há a emergência do iliberalismo, da xenofobia, de nacionalismos, etc., temos de cuidar das liberdades e da democracia, criar espaços de participação cidadã e construir pontos que nos permitam fazer diálogo, respeitar as diferenças, mas encontrar os entendimentos que são necessários. Eu vou falar desse futuro e da necessidade de estarmos juntos, de haver mais engajamento cívico, mais participação cidadã em todo este processo. O campo de concentração, que guarda a memória de um tempo difícil, mas que deverá ser preservado, enquanto património da humanidade, para nunca mais se falar de campos de concentração, defende José Maria Neves. Temos de trabalhar para transformar o campo num património da humanidade, que deverá ser, e desde há muito isto está consensualizado, um trabalho comum de Angola, de Portugal, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, e também mostrar às gerações futuras esse passado que não deve repetir-se. É como estarmos juntos, falarmos, conversarmos e trabalharmos para nunca mais falarmos de campos de concentração. Enquanto champion do continente africano para a questão do património natural e cultural, José Maria Neves vai dar todo o apoio ao governo no processo da candidatura do campo de concentração a património da humanidade. O governo já anunciou que vai-se candidatar o campo de concentração a património da humanidade, contará com certeza com todo o apoio e todo o empenhamento do Presidente da República. Fica aqui o compromisso do Presidente da República nas vésperas da cerimónia comemorativa do cinquentenário da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal. Várias atividades estão programadas amanhã, 1º de maio, com sessão especial, com discursos políticos, conferência versando sobre o tema central e um espetáculo musical, onde estarão presentes Tereza Salgueiro de Portugal, Paulo Flores de Angola, Karina Gomes de Guiné-Bissau e Mário Lúcio de Cabo Verde.